Ana Sofia e Luiz Fernando seguem os passos do mestre, ou melhor, os golpes. Ela começou a praticar Jiu-Jitsu aos 8 anos. Eu já queria fazer alguma coisa de artes marciais. Como foi quando você começou? Eu conheci o sensei, fiquei dois anos com ele e ainda continuo. E aí eu consegui vários amigos novos, vários colegas. E fui crescendo com eles a partir dos anos. Luiz Fernando faz aulas há um ano e quer chegar longe como atleta profissional. Daqui pra frente eu penso sem gol sensei, com faixa preta e recebendo mais medalhas, mais medalhas. O professor é Valdir Ribeiro, um para-atleta que descobriu o esporte há quase uma década. O Valdir é o primeiro cadeirante a se graduar faixa preta em Jiu-Jitsu no estado de Goiás. Ele é bicampeão mundial, tricampeão brasileiro, são 92 medalhas em 52 campeonatos disputados. E o Valdir disputa com outros atletas com e sem deficiência. No tatame a demonstração de que na hora da disputa a deficiência não é obstáculo. Ele faz questão de dizer que a maior conquista com o Jiu-Jitsu não são os títulos nem as medalhas, mas sim os benefícios que o esporte trouxe à saúde dele. Valdir teve paralisia infantil e depois de adulto a doença voltou a afetar os movimentos. Na ocasião que eu descobri o Jiu-Jitsu, eu fazia parte de um grupo de estudo lá em São Paulo sobre a síndrome pós-pólio. E a maioria dos atletas na ocasião perdia, tinha muita perda muscular, muita atrofia. E como eu fazia parte desse grupo e comecei a fazer Jiu-Jitsu, eu era o único atleta no esporte individual que participava desse grupo de estudo. Foi quando eles foram me analisar e verificaram que em vez de eu perder, eu ganhei musculatura. Em vez de ter atrofia, eu deixei de perder a parte de atrofia muscular. A descoberta o incentivou a se dedicar também a dar aulas e passar para frente tudo o que transformou a vida dele. Eu me descobri como professor também há pouco tempo. Dediquei muito, gosto muito. Parece que as crianças, principalmente com crianças, elas se identificam muito comigo. Obrigado. 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 Obrigado.